ORI ABIÁ ORIA ABIÁ ORI ATIBIÁ OI ESCÁR 5M POSA A COCA STA AO MIQUÉTU BAI NEGRE MIM DARI BO PA HOGUE a tolmo avardo, aceita A DO PEC MYouT prata a dominar OI ESCÁR 5M POSA A COCA STA A MIQUÉTU BAI NEGRE MIM DARI BO PA HOGUE A TOlmo avardo, aceita A DO PEC M noisy meta a dominar Seba, moça, negas, naquita, tontos, cupo e fuego E quando não te riba, sério, nega, me te riba, cuedo Botou-te a mim, porque se não te devo E beta, cool-down, povo, murido e boedo Motherfucker, ela cai e eu me muevo Riba, me dou, não me beta, ontem de novo Número uno, não rapeo se não fumo Tô fibra, má iguana, cocaína, não consumo Riba, co-puros, não derra, dá duro Botou-te de mim, moça, que nem caia, preto, voto surdo Caia, te pide, a mim te deliver O E-S-R, moça, mano, duco, dedo O E-S-R, sim, moa, em baça, coca, star Amigo é Dubai, negra, me darei papar Torce, quer, toma, guardo, aceitar Quando pensei, me da queda, dominar O E-S-R, sim, moa, em baça, coca, star Amigo é Dubai, negra, me darei papar Torce, quer, toma, guardo, aceitar Quando pensei, me da queda, dominar Semifil, heavyweight, semifil, dum-dum-truco Emifil, dum-dóla, não lhe ganha, vou de beco Talibu, pacu e botar, bucana, riba, cruco No bongar, ali, desmiss, negra, want a look O E-S-R, nozor, sacca, co, flug Negra, opi, fama, pero down to the earth Sibi, monster, iba, ar-a-sa, negra, primi, search O E-S-R, we high gear, yeah, you hurt Negra, don sacco, don'ta, bico, act shit Negra, get Dubai, don'ta, bico, crack, bitch Puta, set, street Nobi, prep, miss, opi, bla, 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 miss Check this, nobi, rap, funny, pull, the trigger, want a track, shit O Rabo, ik, kom, hola, me, inke, hat, trick Kenta, puta, drama, set, de, fat, kid Fp O E-S-R, cinquem, hemisphere, co, castar Amike, Dubai, negra, mitari, papar Torze, quera, toma autora,絲 aistar Ando, pse, mida, ke, da, domina O E-S-R, cinquem, espa, sat, co, castar Amike, Dubai, negra, mitari, papar Torze, quera, toma autora,絲 aistar Ando, pse, mida, ke, da, domina Robi, rabia Robi, rabia Robi, rabia Robi, rabia Obirabia Obirabia